Música Vem, Jesus Cristo já vem Em terra Ele vem Vem nos buscar Um dia glorioso será Quando o salvo subirem Pra com Ele estar Em terra Jesus se escondem Viremos com Ele subir Veremos nosso Senhor Viremos com Ele subir Viremos com Ele subir Viremos nosso Rei de Deus Vem, Jesus Cristo já vem Em breve Ele vem Vem nos buscar Um dia glorioso será Quando o salvo subirem Pra com Ele estar Em breve Jesus se escondem Viremos com Ele subir Viremos Vem, vem, vem Vem, sim, Jesus vem